Música 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 Vai descendo, pois vai rompendo, sacando a contramão, arrumada e reposar, que o Boi deixa correr. Vai descendo, pois vai descendo, sacando a contramão, mais uma vez, agora sim, com o seu espaço correto. Vai pro Dizinho. Vai descendo, é tudo que representa o Paco de Tavosa, volta a volta, trabalha com o Fernão. Vai pra Paco de Tavosa. Chega pra cima. Ganhador também. Alô meu amigo, já está cada vez. Pode é que está bem, não sabe, para sua esposa e sua filhinha, diretamente em lá. Ganhará meu amigo, já está cada vez. Valeu Júlio. Os seus fãs daqui estão sendo desculpados. Tem pra cá. Vai descendo a força que se apresenta o Felipe de Dilma. Vai descendo o dojentor, passa a volta, vai pra baixo, chegando a tela, chama a rotina e vai pra frente, o que vai descendo. arbeiten agrando Vintigando fu raro e cup digando é um Summit Morena vem nawali 1 2 1 2 4 4 5 O meu nome é Filipe Silva, do Theo e do Espírito Santo. Obrigado Aibora terceiro, aibora primeira jogou o Cavaleiro com o Filho, aopção da roda trabalha, confiando o nó, aibora forte e chega no braço. Aibora primeiro também o Cavaleiro, o Vitor, Sátima e o Vitor, Sátima e Filipe, Felipe, a Filipe, a Filipe, a Filipe. Aibora terceiro, Vasco e a Filipe, a Filipe, o Vitor, Sátima e Filipe, Sátima e Filipe, rapariga, tênh? Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá. 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 Estamos pronto. Vamos lá. Fala como é ser campeão pilotando o Grande Real Estilo Toro. Jovem, ganhador de vapejada, promessa do Rio Grande do Norte, por que não do Brasil. Os caminhos estão aí. Basta Você querer desgravar. O potencial o Animal tem e você também tem. Traz uma genética de campeão. Fala com mais de ser campeão pilotando essa vaga de derrubar o ouvido. Parabéns, o grande campeão da Associação de 2019. A gente pode falar muito dessa limão, todo mundo aqui conhece, a gente poderia falar um obrigado dessa limão aqui, esse aqui é o meu tio, meu pai aqui daquele desespero e o meu ex-feira aqui, né? Um abraço, um abraço, um abraço. E agradecendo também a Marquinhos, a do Bonfim, pela excelente mulher da disputa. Dá de parabéns, o Seu Pinta Salvado. Antes de passar para os seus guias, aguenta o coração, vamos falar com os reservados campeões, que é a mesma geneta, é o mesmo sangue, né, Luizinho? Vamos passar aqui. Como é correr numa moeda dessa diferenciada, numa estrutura dessa, em horário do dombito? Fala assim, como mais ter a pessoa e se estarão precisando de um campeão das dependências do Alça Branca, no circuito da Sofá de 2019, Jô Câmara? Boa noite a todos, para mim é que agradecemos, que era um praia de contribuir, e a gente pode ir direto, e é isso aí, agradecer a Deus e a minha tia, a minha mangueira, e é isso aí. Jô Lino, pera nenhum momento não, viu, Jô Lino? Pessoal, vocês não estão vendo, mas no estudo aqui, ele conseguiu arrancar lágrimas, o Deusinho, o Deusinho, o Deusinho, o Deusinho, o Deusinho, as lágrimas elas só vêm por dois motivos, por felicidade e por tristeza. Eu tenho plena certeza que essas suas máquinas não vai ter tristeza, elas são de felicidade. E quando ela é de felicidade, a gente tem que agradecer e dar um abraço na terra, e dar um abraço nesse cara aí, meu velho. Não é feio, não é bom? Salve de palmas, pessoal! Esse abraço na terra é um cara que você confiou nele, confiou tudo e todo o potencial. E eu sei que você confia nesse animal aqui também, que foi do lado, segundo seu pai. É verdade? Então, fala pra mim aí, meu amor. É um prazer, uma salvação, pela primeira vez que está chamando o curso. É a primeira vez que eu chamo? Deve ser, né? Já chamei nessa sala pra você? Mas não lembro, então perdão. Meu velho, parabéns! É reservado campeão, mas também é campeão. Fala com esse pessoal e fala com o mundo conectado através do portal do Equino. Boa noite a todos presentes. Primeiramente, agradecer a Deus. Toda honra, toda glória é do Senhor. Tenho a oportunidade de ter escutado. De entrar no meio dos 16, que é a forma vitória. Tenho a oportunidade de escutar aqui com vários vaqueiros, bom. E de escutar no final, mas meus irmãos vão esperar tudo. Todos os caras super experientes nas pistas, vista minha, não tenho experiência com eles. Para mim é muito bom. Correndo na época, que para muitos votos não ser bom, mas para mim ser 7 de junho. E na cela de junho, já ganhou um monte nela, me deu um presente. Só agradecer, agradecer ao meu tio Francisco, ao meu pai. Eu tenho um torcedor forte. Esse é fã de vaqueiro, é de verdade. Ele está rolando. Muito obrigado a todos. Agradecer a todos. A gente está assistindo. Muito obrigado a todos. Agradecer a todos. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar esses meus sobrinhos, meus estereiros, pela grande conquista. E eu, como criador, é uma satisfação em mesa de um animal ganhando uma premiação nesse nível. Esses animais, eu crio que sou apaixonado, caramba. A mulher diz que eu gosto mais dos meus animais do que das minhas filhas. E parece uma mentira não, viu? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito. E olhando eles correram a maior satisfação. Eu quero agradecer a todos que gostem do meu sobrinho. e esperar que aquele caído, a caralhão, outro do futuro, uns animais aí. Esperamos comprar uma coisa lá. Boa noite. Boa noite. Belas palavras. Boa noite. 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 Eu estou muito alegre em ver ele conquistar esse título. É um momento de emoção, o Pão Cai está na pista com dois filhos. Campeões. Eu não tenho muito o que dizer não, porque todo mundo já falou que tinha para falar. E só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigado. Parabéns aos senhores campeões, aos senhores estrelas, parabéns a todos. Conferral, fica lá e joga lá. Vamos lá direcionado lá. Aqui na cara, o pessoal do portal é aqui, fazer a fotografia. Aos senhores competidores da categoria aspirante, vamos aquecer suas montaninhas e tem mais um final. Joga lá em cima, joga lá em cima toda a bola. Joga lá em cima, joga lá em cima, joga lá em cima. Joga lá em cima, joga lá em cima, joga lá em cima. Joga lá em cima, 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 joga lá em cima